Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você e o tema de hoje é cometer pecados ocasiona sofrimentos ou doenças. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Veja a história que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 5, nos versículos 1 a 15. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nesteis, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, esperando o movimento da água. Porquanto, um anjo descia, em certo tempo, ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia trinta e oito anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andava. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe, Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Depois, Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe, Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, e anunciou aos judeus que era Jesus, que Jesus era o que o curara. E aquele homem foi, e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Veja que, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, havia este tanque chamado Betesda, onde, às vezes, um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que nelas se banhasse, se curava de suas enfermidades. Perceba que sempre houve a atuação de forças espirituais superiores, cuidando e ajudando diretamente a humanidade. Se você pesquisar em qualquer cultura, ou qualquer país do mundo, em todos os povos, em todos os cantos do planeta, você sempre encontrará locais ou pessoas através das quais forças espirituais superiores vêm curar pessoas, demonstrando a compaixão e o amor de Deus pela humanidade. A manifestação direta destas forças espirituais superiores curativas, onde se observa o resultado prático, isto é, observa-se a cura verdadeira de enfermidades, é uma prova cabal da existência de níveis mais elevados de consciência. É uma prova da existência de esferas superiores, onde reina a felicidade e a paz. Esferas superiores estas, que somente se poderá nelas habitar, caso se venha a ser justo e perfeito. Arrependendo-se e não voltando-se mais a pecar. Tomando-se consciência de que existe diferença entre o injusto e o justo. Tomando-se consciência de que existe diferença entre o incorreto e o correto. Tomando-se consciência de que existe diferença entre o mal e o bem. Pois somente se poderá habitar nestas esferas superiores, caso se decida ser justo, correto e somente praticar o bem. Perfeição esta, que poderemos obter, caso estudemos e guardemos as leis de Deus, que estão na Bíblia Sagrada. Perfeição esta, que poderemos obter, caso estudemos e guardemos os ensinamentos de Jesus, que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos estudar o versículo 14 de João 5, que diz Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já estás são, não peques mais, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus diz ao homem que ele curou, que este homem não deve pecar mais, para que não lhe sobrevenha uma doença ainda pior do que aquela da qual ele foi curado. Pelo texto do versículo, podemos deduzir que as doenças somente ocorrem quando as pessoas cometem pecados. Ou seja, se uma pessoa não cometer pecados, ela não terá doenças. E, de maneira inversa, se ela cometer algum pecado, poderá lhe sobreviver uma doença. Veja novamente o versículo 14 de João 5. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Percebeu a verdade que este versículo nos revela? Jesus afirma que qualquer doença é decorrente de algum pecado que se pratica. Então, quem não pecar nunca terá doenças, mas quem pecar poderá ter uma doença em consequência justa pelo seu pecado. Assim, quem está doente está nesta condição porque cometeu algum pecado. Ora, isto demonstra a justiça de Deus atuante pela lei do retorno, onde se colhe as consequências pelos atos que se faz. Pois, quem faz coisas boas recebe presentes e bênçãos de Deus, mas quem faz coisas más recebe infortúnios e doenças através da justiça de Deus. Quando alguém nasce com alguma doença, temos de deduzir, por lógica, que a pessoa cometeu algum pecado em suas encarnações anteriores, pois, de outra forma, teríamos de admitir que Deus seria injusto ao permitir a ocorrência de doença em quem nunca pecou. Ora, há doenças que causam dor, sofrimento, e seria injusto alguém padecer de maneira cruel, sem nada ter feito de mal, de modo que as doenças de nascença provam que existe a reencarnação, onde quem nasce enfermo, assim sofre por uma causa justa que ele mesmo ocasionou. Pois, por lógica, se assim não fosse, teríamos de admitir que Deus seria injusto em permitir o cruel sofrimento de um inocente. O que não é verdade, visto que Deus não comete injustiça, porque Deus é bom e justo, e Deus não permite que alguma doença recaia sobre um inocente. A afirmação de Jesus, no versículo, diz que a doença provém do ato de se cometer pecado, de maneira que podemos deduzir que aquele que não pecar, não sofrerá doença. Estamos estudando, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 5, o versículo 14, que diz, Neste versículo, pela afirmação de Jesus, podemos deduzir que quando alguém fica doente, é porque cometeu algum pecado. E se um indivíduo nunca pecar, ele nunca ficará doente. Muitas pessoas podem pensar que a doença que eles acometem não é justa, porque elas pensam de si mesmas que são muito boas e que não fizeram nada de errado para merecer o sofrimento daquela doença. Mas, se estas pessoas que se acham tão boas fizerem uma análise cuidadosa de seus atos, encontrarão muitos atos injustos praticados, que causaram dor e sofrimento a outras pessoas, com frequência, prejudicando pessoas que elas nem mesmo conhecem. Por exemplo, há pessoas que são muito grosseiras e estúpidas, e maltratam com palavras duras todos com quem convivem. Naturalmente, toda essa grosseria e estupidez causa muita dor e sofrimento naqueles que recebem aquelas palavras que tanto machucam. E, pela lei do retorno, pela justiça de Deus, igual sofrimento, recairá, mais cedo ou mais tarde, sobre aquele que é grosseiro e estúpido, sofrimento este que pode ocorrer de várias maneiras, sendo uma delas através de doenças. Talvez você diga, Ora, eu vejo muitas pessoas grosseiras e estúpidas que nunca ficam doentes. Talvez você diga, Ora, eu vejo muitas pessoas pecadoras que nunca ficam doentes. Entretanto, você já deve ter visto que há muitas pessoas que, na hora de sua morte, sofrem muito antes de morrer, padecendo por muito tempo antes da sua morte. E isto é uma das expiações possíveis de que a justiça de Deus pode lançar mão. Em contrapartida, há pessoas que, quando chegam à sua hora derradeira, morrem dormindo, nada sofrendo, e podemos deduzir que o indivíduo que assim morre, provavelmente, não tinha débitos para pagar com uma morte desagradável, de modo que o seu desencarne é relativamente tranquilo. A justiça de Deus é inexorável, de modo que devemos ter temor a Deus, pois a justiça de Deus sempre virá no momento que Deus decidir, e da forma e pelos meios que Deus decidir. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 1, no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é que já está no ar, no site da Rádio Mundial, o meu novo curso O Sermão da Montanha, onde você poderá aprender o que muitos consideram como sendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo. O Sermão da Montanha é lindo e maravilhoso e traz conhecimentos de um valor inestimável. Você precisa fazer este curso no site da Rádio Mundial o meu curso O Sermão da Montanha. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Procure no site da Rádio Mundial a página de cursos e o meu curso sou Nilson Antônio Brenna, o meu curso O Sermão da Montanha. Muito obrigado. O segundo recadinho é que na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube Nilson Brenna dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, estamos estudando na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 5, o versículo 14, que diz Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Neste versículo, pela afirmação de Jesus, podemos deduzir que quando alguém fica doente é porque cometeu algum pecado. E se um indivíduo nunca pecar, ele nunca ficará doente. Bilhões de pessoas no mundo inteiro possuem doenças e não tem consciência por que a sua doença está ocorrendo. Grande parte da humanidade ignora a organização impecável do reino de Deus. Grande parte da humanidade ignora que Deus a tudo controla. Grande parte da humanidade ignora que Deus faz justiça a todo instante. Grande parte da humanidade ignora que deveria ser bondosa, justa e amar o seu semelhante. E, por ser maldosa, injusta e não amar o seu semelhante, grande parte da humanidade recebe sofrimento através da justiça de Deus em decorrência dos maus atos que pratica. eu gostaria que hoje tu que ouviste esta palavra tome consciência de que tu tens um caminho a seguir e um destino onde tu deves chegar. Tua vida não é um barco à deriva no oceano. Tu tens um caminho para seguir. Tu tens um destino onde tu deves chegar. Pois, eu quero te dizer hoje que Deus existe e ele comanda o mundo. Veja a matemática exata que a tudo rege. Ela é para ti um vislumbre da perfeição de Deus. Eu quero te dizer hoje que Deus existe e ele fez o mundo sob uma rocha sólida e inabalável que são as leis de justiça que sustentam a terra e todo o universo. A justiça é essa rocha sólida e inabalável da qual tu deves neste momento tomar consciência de sua existência e, a partir de agora, tu deves buscar aprender a justiça que as leis de Deus te ensinam e as leis de Deus estão escritas na Bíblia Sagrada. Fora do comportamento moral justo, rocha inabalável criada por Deus, tudo é sofrimento, dor, tristeza e trevas. A partir de agora, tu deves buscar aprender a justiça que as leis de Deus te ensinam e as leis de Deus estão escritas na Bíblia Sagrada. fora do comportamento moral justo, rocha inabalável, criada por Deus, tudo é sofrimento, dor, tristeza e trevas. A partir de agora, tu deves buscar aprender a justiça que as leis de Deus te ensinam e as leis de Deus estão escritas na Bíblia Sagrada. fora do comportamento moral justo, rocha inabalável, criada por Deus, tudo é sofrimento, dor, tristeza e trevas. Leia a Bíblia Sagrada. Faça assim. Comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus, pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus não quer mais o antigo olho por olho e dente por dente, mas Jesus quer que sejamos capazes de amar até mesmo nossos inimigos. Após ler e entender o Novo Testamento, leia então o Antigo Testamento da Bíblia. Após ler o Antigo Testamento, volte a reler o Novo Testamento da Bíblia. Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias, até o fim de sua vida. Na internet, há versões da Bíblia Sagrada grátis, em formato PDF, e você pode ler no seu celular grátis. Na internet, há versões online, gratuitas da Bíblia Sagrada, e você pode ler no seu celular grátis. Ou, se preferir, compre uma Bíblia Sagrada em papel, com letras gigantes, que facilitam e convidam a leitura, por um preço popular muito acessível. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Na internet, tem o meu canal do YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você encontra todos os meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Esta coleção de vídeos é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular, em seu tablet, em seu computador ou em sua televisão com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Lembre-se também de visitar o site da Rádio Mundial na página de cursos e procurar lá por meu curso O Sermão da Montanha, onde você poderá aprender valiosos ensinamentos de Jesus Cristo. Vá hoje mesmo e faça no site da Rádio Mundial o meu curso online O Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acabou de ouvir pela Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados. Eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Aguardo a sua solicitação. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Faça como milhares de pessoas que já estudaram O Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Este curso irá modificar a sua vida. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler na hora o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Rakutin Kobo, Amazon e outras. Acesse agora mesmo o site da Livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brenna. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o Abandono do Cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta, ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da Astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. A obra já está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura, com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, estou presente nas redes sociais como Facebook, Youtube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Sagrada, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras. Muito obrigado! Papéis de parede para celular Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado E aí 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 E aí